Time out! Olá, muito bom dia! Estamos aqui novamente em direto para mais uma mesa redonda desta nossa Green Week, uma iniciativa da Le Roi Merlin que decorre até ao próximo dia 29 de novembro e que tem como objetivo fazer-nos pensar a nós enquanto cidadãos, agentes das empresas, comunicadores, engenheiros, que é o caso de hoje, naquele que é o nosso papel individual em prol do planeta. Conosco temos, como sempre, o Carlos Martins, que estará a fazer ilustrações da nossa sessão e que no final vai resultar num belíssimo desenho que vai condensar aquilo que vão ser as principais ideias que decorrem do debate que hoje vamos apresentar. Hoje falamos sobre energia, aquilo que nos move num período particularmente sensível, em que a energia tem estado no tema do dia por várias razões e eu comigo tenho o António Cruzeiro Esteves, que é engenheiro eletrotécnico ramo de energia pelo Instituto Superior Técnico. Durante os últimos 25 anos tem sido responsável pela comercialização e instalação dos aerogeradores Enercon, com cerca de 2700 megawatts instalados em Portugal. Do meu lado direito, Edgar Fernandes, licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Termodinâmica e Energia, com funções académicas e de investigação no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Engenharia Mecânica. Desempenho em funções de diretor do Laboratório de Termofluídos, Combustão e Sistemas Energéticos do Centro e Anmais. É coordenador científico do Laboratório Colaborativo do H2 High Lab, coordenador do Instituto Superior Técnico do Mestrado Internacional InnoEnergy, Renewable Energy, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão de Energia. Não me engane, pois não? Não. É muita energia. E, do meu lado, mais direito, Nuno Maia da Silva, licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Foi assessor de comunicação da construtora Engil desde 1995 e, em 2004, assumiu o cargo de diretor de comunicação institucional da CECIL, Companhia Geral de Calde e Cimento, cimentária portuguesa de Caribe Internacional, tendo também desde 2015 acumulado responsabilidades na área da sustentabilidade e responsabilidade social. Bem-vindos aos três. Isto hoje vai ser uma conversa muito inérgica, é isso que se pretende, apesar do dia não nos querer ajudar. Hoje, e falávamos em jeito de brincadeira antes de começarmos aqui a nossa sessão, que talvez fosse mais fácil fazer as pessoas perceberem a importância da energia e de tudo o que está em cima da mesa, porque começou a chegar o tempo frio, não é? Nós, em Portugal, temos esta questão sempre da eficiência energética e de alguma dificuldade de ter, sobretudo, os edifícios eficientes energeticamente. É assim que isto se diz. Isto vai ser complexo hoje e eu vou precisar da vossa ajuda. E, portanto, a primeira pergunta que eu atiro para cima da mesa, e sobretudo porque tem estado muito na agenda do dia e podem escolher quem é que vai começar por responder, tem a ver com esta transição para as energias limpas. Nós tivemos agora as notícias que, por exemplo, os Estados Unidos já tomaram ações mais concretas sobre os finais do recurso a combustíveis fósseis. A Europa, com o New Green Deal, começa a caminhar bastante nessa direção. Portugal tem tido um papel muito interessante naquilo que é a utilização das energias renováveis. E, portanto, se calhar começamos por aí. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? E, no fundo, introduzir também aqui um bocadinho qual vai ser o custo, não sei se podemos falar em custo, que isto vai ter para nós enquanto sociedade. Porque há aqui várias coisas que vão mudar, para nós, cidadãos, e para as empresas. Portanto, agora digo-lhe a dia, por quem quer começar? Ou por ordem alfabética? Posso começar. Portanto, temos que ter a energia, a energia não é uma coisa que se cria, é uma coisa que existe, e que existe sob várias formas. Existe sob a forma de eletricidade, mas para se produzir eletricidade teve que se transformar outra energia em eletricidade. E, quando hoje em dia falamos muito em energia, falamos muito em eletricidade. Não, mas a eletricidade é 25% da energia que se consome no país e, provavelmente, não muito distante do que se consome no mundo. Porquê? Porque há os automóveis que produzem uma energia que é o petróleo, há a indústria que produz energias que podem ser o gás natural, que podem ser carvão, que podem ser o que quer que seja. E, portanto, há várias formas de energia e nós temos que tentar, porque muitas destas formas de energia ou da transformação destas formas de energia geram poluição, nomeadamente a queima do carvão, a queima do petróleo, geram poluição de várias formas. Portanto, nós temos que tentar caminhar para que a energia, a energia ou a transformação de energia seja o mais limpo possível. Isto quer dizer que, por um lado, temos que começar a utilizar cada vez mais as energias renováveis, ou seja, energias que não temos que gastar recursos naturais, mas recursos que existem na natureza de uma forma inesgotável, com limitações, como é o óbvio, porque não temos vento sempre que queremos, não temos sol sempre que temos, não temos uma data de recursos renováveis sempre que temos, e, portanto, temos algumas limitações, mas, de facto, temos que tentar transformar o consumo de energia que temos hoje em dia noutros consumos mais renováveis e menos poluidores. Pronto. Eu estou muito mais ligado, neste caso, à parte da produção de eletricidade, e, portanto, temos feito o nosso contributo, embora, quer dizer, hoje em dia eu posso dizer que, 60% da energia consumida em Portugal, da energia para produzir eletricidade, é renovável. Estamos a falar da água, estamos a falar do vento, estamos a falar ainda, de uma forma incipiente, do sol, mas que terá, com certeza, um boom agora, será o próximo boom, temos a geotermia e temos os biocombustíveis. Portanto, tudo isto, tudo isto hoje em dia, está a aumentar, temos planos, planos para o futuro curto e para o futuro médio, e compromissos, compromissos com o país e com a comunidade europeia para estes períodos de ter eletricidade mais renovável, produzida a partir de fontes mais renováveis, e, por outro lado, depois temos tudo o resto, tudo o resto, temos todos os outros consumos de energia que temos que tentar, tanto quanto, e que estamos a falar da maioria, estamos a falar de 70%, 70% ou 75% da energia que se consome, tentar arranjar formas alternativas de produzir a energia que necessitamos, e porque necessitamos mesmo, temos que arranjar outras maneiras de pôr os carros a funcionar, temos que arranjar outras maneiras da indústria se mover, temos que arranjar outras maneiras de aquecer as nossas casas, portanto, há muitas coisas, há muito para fazer. Há muito para fazer. E agora passava a bola a alguém. Por acaso, calha bem, porque uma das perguntas que eu tinha aqui, que agora fica aqui para o professor, é um bom, isto são tudo bons motivos para sermos ainda mais inovadores naquilo que é o setor da energia, correto? Ou seja, primeiro começou-se a olhar do género, como é que nós vamos fazer, porque nós sabemos fazer de forma diferente, mas pode ser um bom gatilho. Pode, como nós dizemos em inglês, é um trigger, não é? Exatamente. Eu ia para frasear um ministro, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigada. Um ministro, eu acho que é egípcio, li isto, já há uns tempos atrás, que nos anos 70, a propósito de mais uma crise do petróleo, veio dizer, a idade das pedras não terminou por falta de pedras. Achei a frase curiosa, e levo isto às minhas aulas termodinâmica, a idade da pedra não terminou por falta de pedras, continuamos com pedras. Portanto, isto é uma necessidade imperiosa de transição. Portanto, o Arthur mencionou muito bem as fontes todas de energia privada. António. António, peço desculpa. Depois temos as máquinas que transformam esta energia em aquilo que nós queremos nas nossas casas ou nos nossos empregos, que é calor, frio, trabalho. E agora, como é que isto chega? Isto chega sob a forma de uma força, ou chega sob a forma de transmissão de calor, ou sob a forma de eletricidade. Depois logo convertimos isto em casa. E, portanto, todos estes passos não são perfeitos, nem nunca os serão. E mesmo que fossem perfeitos, não têm rendimentos 100%. Nem podem ter. E, portanto, quando depois introduzimos a realidade, as eficiências começam a cair. É aqui que temos a oportunidade de trabalhar trabalhar para minimizar o que consumimos e com isso pagamos menos em casa. E, por outro lado, procurar diversificar as nossas fontes. Como já foi dito, o problema das renováveis é a intermitência. Portanto, agora está solo. Há uns 10 minutos atrás não estava solo. Não estava, exatamente. Portanto, é questão da intermitência. O que nos leva depois a pensar que temos que armazenar. E vem o problema das matérias. Portanto, armazenar, podemos armazenar numa albufeira. Às vezes nós esquecemos que a albufeira é uma pilha. É uma pilha de energia. E, portanto, neste momento temos barragens chamadas reversíveis em que se há muito vento à noite, utilizamos isso, produzimos eletricidade, temos uma bomba, tiramos água de baixo e pomos em cima. E no dia seguinte já temos água outra vez. para produzir eletricidade. E, portanto, esta energia produzida de noite eólica é, de facto, energia verde. Portanto, nós nesta cadeia toda onde todos nós estamos temos de nos adaptar, temos de mudar as máquinas, alterar as máquinas, alterar o nosso comportamento porque não é fácil. Nós estamos muito agarrados aos nossos automóveis. Automóvel que é automóvel faz vrum-vrum. E, portanto, os novos automóveis não fazem isso. E, portanto, e depois tem problemas naturalmente associados. São desafios, não é? Quer dizer, carregar, como carregar, onde carregar, etc. E isto tudo, quer dizer, cada passo já é complexo para nós, para otimizar. Se começarmos a juntar a isto as fontes, os consumidores, o facto disto de gerar emprego, porque gera e mexe com a economia, quer dizer, isto estar na pele, não estou a defender ninguém, mas estar na pele de um governo que gera uma nação e que depois nós dependemos de outros, isto é complicado. não é só arranjar a solução. Não é só arranjar a solução. Eu acho que isto passa. Ainda no outro dia estávamos a discutir isto nas jornadas técnicas da cerâmica em Aveiro. Portanto, há medidas que vêm top-down. Vamos descarbonizar. Vamos. E depois a indústria fica. E o que é que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Depois ainda temos nós, que não somos indústria, que mais de em meio dia vamos começar a receber hidrogênio. E é aí que eu trabalho imenso no hidrogênio e na combustão do hidrogênio. E portanto, as pessoas evidentemente estão preciosas, não é? Porque quando se fala de hidrogênio pensa-se sempre numa explosão. Certo. Mas não é verdade. Pensa-se logo numa explosão. Mas também é bom desmistificar isto. Exatamente. Tem havido esta comunicação que é, por um lado, é a promessa do hidrogênio que parece que vai mudar tudo e por outro lado, mas vamos todos explodir entretanto para nos transformarmos em nós em energia. De todo. Falou-se nos renováveis e às vezes esquecemos muito da biomassa, do biogás. Falou-se. Não, quis dizer... Quis dizer... Não falei... Quis falar... Exatamente. É. O biogás que provém da digestão anaeróbia de resíduo. Nós, enquanto seres humanos, e estas árvores e os animais, nós produzimos resíduo. Se não fizermos nada, fica ali e vai decompor. Portanto, podemos aproveitá-lo? Podemos. As etárias de Lisboa e de Portugal fazem isso e produzem biogás e têm centrais dentro das estações que depois pegam no biogás que sai do esgoto de Lisboa, produz eletricidade e autoconsole. Mas o problema aqui nisto tudo, para nós que damos as aulas e fazemos investigação e etc., é muito complexo, mas depois há aqui duas variáveis importantes que estão presentes em todos os nossos discursos, mas às vezes a gente esquece, que é um espaço e o tempo. Produzimos aqui, consumimos aqui, há uma distância e há um tempo. E depois temos a intermitência e, portanto, conjugar isto tudo não é fácil. São desafios, não é? E são desafios que muitas vezes para a indústria tomam proporções ainda maiores, não é? Porque é tomar decisões com impactos económicos significativos em... Tempo. Bom, enfim, em espaço e em tempos e em incertezas, não é? Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos a perceção habitual que as transições, a palavra transição levam-nos para qualquer coisa suave, progressivo, mas se olharmos para a história, as transições geralmente são turbulentas e algo dolorosas. Foi assim com o vapor, foi assim com a eletricidade e será assim agora. Estamos perante um novo paradigma que os investigadores, a academia, anteciparam já há uns anos, mas que depois tem que ter condições políticas e condições económicas para acontecer. Enquanto não houve o driver político, a perceção da questão das emissões de CO2 e da necessidade de descarbonizar, não havia uma pressão para as coisas acontecerem. Quando isso começou a suceder, coloca-se agora a questão do como. Portanto, há um amplo consenso, o diagnóstico está feito, há um amplo consenso mundial sobre que as coisas têm que mudar e há metas e o Acordo de Paris estabelece tudo isso muito bem, mas depois é preciso que essa transição aconteça de uma forma tão rápida quanto possível, mas tão execuível e tão indolor quanto possível. E, infelizmente, isto vai doer bastante a todos, vai doer aos países, vai doer às empresas, vai doer aos cidadãos, porque esta mudança de paradigma implica termos uma enorme transformação do processo produtivo, primeiro na criação da energia tem que ser criada de uma forma economicamente viável, depois todos os problemas técnicos relacionados com a transmissão, com as redes, com as baterias e depois a adaptação no ponto de consumo que os vários consumidores alterem também os seus processos para que seja possível utilizar estas energias, estas novas energias de uma forma que seja também economicamente viável. Portanto, é utópico acharmos que o petróleo vai acabar dentro de 5 ou 10 anos ou 15, ele ainda nos vai ser muito doloroso à conta do petróleo quando ele começar a escassear porque vai ficar mais caro e ainda vamos precisar dele e, portanto, todo este phase-out do petróleo, do carvão, mais tarde do gás, vai ter que ser substituído por um investimento massivo em energias de fonte renovável e admiráveis mundos novos como o hidrogênio, como os biocombustíveis, todo este processo que a economia circular vai ter que contribuir muito para aproveitarmos muito do que temos para produzir energia sobre novas formas que sejam economicamente viáveis e, depois, tecnologicamente úteis e aplicáveis. E muito no nosso padrão de consumo na mudança dos automóveis que depois têm que ser abastecidos na eficiência energética das habitações e aí há um mundo enorme pela frente porque nós evoluímos da cabaninha de madeira para uma casa mas hoje a expectativa que temos de conforto e as necessidades energéticas que temos obriga a que haja uma profunda remodelação do parque habitacional e dos escritórios e das instalações Não queremos só quatro paredes, não é? Não podemos ser só quatro paredes Portanto, isto implica um eco-design completamente diferente aproveitar os fatores naturais que é o solo evitar as fachadas viradas a norte etc e uma economia e uma utilização de novos materiais que isolem melhor as casas e permitam manter o nível de conforto com menos materiais ou com materiais mais adequados e tínhamos uma conta de energia mais baixa nos processos produtivos na indústria automóvel e nas indústrias de base que são energívoras são grandes consumidoras de energia este desafio é muito grande porque a conta da energia representa normalmente 30, 40 às vezes 50% dos custos de produção e portanto quando há grandes alterações como agora por exemplo a energia elétrica a subir para determinadas indústrias que são eletrointensivas é um problema terrível pois não há maneira de imediatamente repercutir isso no cliente a prazo é inevitável que esta descarbonização e a entrada em funcionamento de outro tipo de energias que transitoriamente serão mais caras vai inevitavelmente impactar o consumidor e provocar aqui uma tensão inflacionista que nós infelizmente já estamos a começar a ver isso significa também que nós precisamos de pôr todos os setores a trabalhar mais em conjunto de alguma forma para pressionar pressionar não no mau sentido mas para acelerar isto ou seja nós temos visto por exemplo eu creio que era eu não quero citar a instituição financeira errada portanto eu vou dizer uma instituição financeira da Península Ibérica eu tenho quase a certeza de qual é que uma das coisas que disse que ia fazer em todas as suas unidades era deixar de financiar projetos que não estivessem muito comprometidos com esta transição energética portanto é um passo do setor financeiro mas também gostava de vos perguntar isto que é como é que todos os setores da sociedade se podem o que é que podem fazer também para ajudar o Edgar há pouco falava dos governos é em quem nós pensamos imediatamente mas há aqui muitos outros setores que podem ajudar a acelerar estes processos e a torná-los a tentar torná-los um bocadinho menos dolorosos como eu não dizia isto vai sempre ser doloroso porque uma mudança implica sempre nós somos animais de hábitos portanto isto implica sempre aborrecermos mas como é que podemos também trabalhar aqui com estes setores e aqui a academia as empresas os governos não é só setores é as pessoas e nós pronto nós sempre somos a vitória principalmente somos nós nós que temos que ter formatar a cabeça de outra maneira formatar a cabeça por um lado para ter a consciência de que estes recursos são pelo menos os que estamos a usar às vezes são finitos que temos que mudar que temos que mudar na forma como tratamos o lixo que temos que tratar da forma como gastamos energia temos que mudar numa série de coisas formatar a nossa cabeça para de facto ter outro tipo de preocupações que antigamente era tudo um bocadinho enfim depende de quem há pessoas e pessoas mas que era um bocadinho a bola era um bocadinho a bola não havia também que há tanto conhecimento e tanta atenção acima de tudo não havia tanta consciencialização hoje em dia começamos e isto passa pela sociedade a encaminhar-nos para esta nova para esta nova realidade e portanto tenho a impressão que o trabalho tem sido tem sido mais ou menos bem desenvolvido as conferências as copos não sei quantos e tal servem um bocadinho para nos alertar para esta para nos alertar e para nos preocupar de facto para esta para esta para esta nova realidade e portanto temos eu penso que estamos no caminho certo estamos 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 a ficar com outro tipo de preocupações e espero e espero que que funcione que funcione e que dê resultado porque o problema nestas coisas é que isto não é uma coisa para se mudar de um dia para o outro certo um dos resultados desta COP21 é que a China diz é pá desculpem lá mas eu só daqui a não sei quantos anos ou seja um país que tem toda a sua produção de energia elétrica concentrada no carvão e noutras formas de energia não pode de um dia para o outro dizer assim é pá olha a partir daqui não há carvão desenrasco para a China e como para a China para a Índia para o mundo e para o mundo durante um tempo portanto temos que ter consciência que são passos que têm que ser dados um atrás do outro que mantendo sempre a preocupação e o foco mas os passos têm que ser dados todos atrás do outro e temos de facto ter todos a consciência de facto isto é um problema e temos que ir por aqui mas há forma o Eder há pouco falava da questão talvez seja mais fácil de exemplificar a questão dos carros elétricos e quando se fala em fazer transição para o carro elétrico a primeira coisa que a pessoa diz é mas eu não vou estar para parar de não sei quantos a não sei quantos quilómetros para carregar isto é uma coisa muito simples que significa que nós temos que se cá temos que mudar isso temos que sair de casa cinco horas antes e ao invés de fazermos a viagem até ao Porto em duas horas e pouco vamos ter que fazer em cinco para acomodar essa paragem e isto implica temos que desacelerar temos que desacelerar mas é verdade desculpa não, não, não por favor estava a dizer qualquer transição nós em termo deémica quando damos as aulas associamos as transições à geração de entropia e portanto a degradação de energia portanto esta transição vai consumir mais do que é necessário depois vamos chegar aqui daqui a 50, 100 anos vamos entrar no outro regime já não vamos já nós não já estacionário as pessoas vão olhar para trás e vão dizer ah mas nós só temos duas estações do ano e eles vivem com quatro como é que é possível nós estamos a viver um momento transiente e é doloroso para todos mas de facto aquilo que disse há bocadinho meus colegas aqui estavam a dizer do trabalhar em conjunto quando há uns anos atrás nós otimizávamos um queimador um fogão de casa um esquentador um carro portanto era pela máquina em si não interessa de onde é que vem o combustível o que interessa é o binário e portanto otimizava-se a máquina é claro que neste processo entrava o combustível e saía CO2 produtos de combustível e vapor de água etc depois alargou-se o domínio e começamos a ter aqui problemas de interação com o ambiente sustentabilidade o que é que está a acontecer e de facto consciencializar as pessoas e agora já falamos nos combustíveis sintéticos daqueles que vão buscar o CO2 do ar o hidrogênio verde e fabrica-se uma gasolina sintética portanto e a comunidade científica entende que isto é carbon neutral portanto faz o zero cada vez nós estamos a alargar isto e temos invariavelmente que envolvem toda a gente para trabalhar só que isto é verdadeiramente complexo portanto nós para fazer estas análises com decisões multicritério procurar o ponto ótimo disto tudo temos que depender da parte técnica não tínhamos dúvidas da parte econômica é verdade porque isto está associado a uma empresa que gera emprego etc da parte de sustentabilidade e depois há uma coisa que somos todos nós que é a parte motivacional e portanto isso é complicado isso vem com a formação não necessariamente só com a educação em casa mas com a formação digamos formação superior e fazer com que as leis de mudança não venham só top down e venham também como se diz bottom up e portanto hoje assiste-se muito agora no COP26 os movimentos todos com a direita de Thunberg a dizer que era tudo blá 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 portanto isto é infelizmente a mensagem que todos nós passamos certo mas o curioso é que isto não é nenhuma crítica mas as pessoas que lá estavam também não deixam os seus telemóveis e gostam de twittar e foram de avião e foram de avião e portanto depois no fim esquecem-se que aqueles telemóveis precisaram de lítio silício e dizer que é preciso minerar portanto isto é complicado porque vai ter um impacto acho que às vezes não esqueçam disso vai ter um impacto naquilo que são as nossas coisas do dia a dia se calhar vamos ter mesmo que deixar o carro se calhar temos mesmo que pensar na nossa pegada cada vez que tomamos uma decisão tão simples quanto onde é que eu vou almoçar sem dúvida e o António há bocado disse temos que desacelerar eu não quero levar isto muito para a parte técnica mas em termodinâmica um dos grandes ciclos motores que nós damos ciclos de conversão de energia entra energia calor e sai trabalho mecânico é o que está na gênese dos nossos automóveis que é o famoso ciclo de Carnot o ciclo de Carnot é um ciclo por excelência ou eficiente e não faz uma conversão de 100% mas esse ciclo só funciona hipoteticamente se for lento certo portanto quanto mais lentos formos menos energia degradamos certo porque não desperdiçamos energia só na e estamos a falar de degradação de degradação não há nada eu só estou a falar de uma máquina que até pode ser um carro elétrico que recebe energia vem da bateria e depois anda se eu for ali a 90 a 60 daqui para o porto consumo por causa da velocidade do vento do atrito etc provavelmente vou consumir x joules da bateria se eu for mais rápido tenho mais resistência do ar mas a pergunta que se põe a todos nós e às pessoas é quanto tempo é que queres levar daqui para o porto 3 horas 6 horas ou hora e meia antigamente eram 6 ou 7 horas não gastamos praticamente energia nenhuma não é? paramos pelo caminho e os animais vão autoalimentando e limpam a floresta isto leva-nos para a questão da racionalidade económica e da necessidade como falava da parte financeira do setor financeiro isto o grande driver da mudança o capitalismo como sabemos é extraordinariamente eficiente e portanto é a melhor invenção da humanidade e portanto para a eficiência sim e para o combate à pobreza na minha opinião também portanto o que acontece é que se colocarmos preços e racionalidade económica nas coisas as escolhas e os processos as tomadas de decisão e a conversão é mais rápida vejamos o caso do mercado de carbono enquanto a Europa não colocou um preço no carbono nada começou a acontecer durante muitos anos enquanto o carbono estava muito barato a 3 euros a 5 euros pouco aconteceu à medida que se vai tornando um bem mais escasso mais condicionado o preço vai subindo e a indução à mudança é muito maior e portanto a grande mudança será induzida pelo sistema financeiro porque nenhum investidor e todos nós de uma forma ou de outra somos investidores nenhum investidor vai colocar o seu capital num negócio que não é rentável e portanto um negócio que não é sustentável e que tem um problema de finitude de recursos ou de limitação da operação como o negócio dos combustíveis fósseis por exemplo vai ter cada vez mais dificuldade em se financiar e os negócios mais verdes mais renováveis vão ter um prémio de rentabilidade porque são sustentáveis e o capital vai-se começar a transferir para projetos mais verdes que são sustentáveis durante mais tempo e portanto à medida que estes investimentos forem fazendo esta transição vai sendo mais fácil financiar projetos de energias renováveis e projetos de sustentabilidade e cada vez mais difícil manter o padrão por enquanto há um prémio por ser verde qualquer dia e dentro de muito poucos anos vai começar a haver uma penalização por não ser verde até se tornar praticamente impossível financiar um negócio que não é sustentável a 20 ou 30 anos ainda é para mais porque são estes negócios de energia são de capital intensivo portanto precisam de grandes investimentos para uma barragem para uma central térmica para o que seja que vai durar 30 ou 40 anos ou 50 e portanto vai deixar de ser possível financiar centrais térmicas hoje quem for querer fazer uma central térmica a carvão vai ter uma enormíssima dificuldade em ter financiamento no mercado no mundo ocidental claro na hemisféria norte vai ter uma enorme dificuldade em fazer uma central térmica porque os bancos vão perguntar mas quer fazer uma central térmica esse negócio daqui a 5 anos está fechado isso não é viável e portanto mas se for fazer um parque eólico ou uma central solar vai ter muito mais facilidade porque o capital está disponível para isso e assim sucessivamente e mesmo o privado não é os fundos de investimento claro o capital internacional o capital mundial o capital como recurso o capital como recurso 86 milhões de euros para se tornar uma fábrica mais sustentável da Europa em termos de emissão de CO2 na produção de cimento que é um processo complexo a nível de emissão de CO2 está a fazer um investimento enorme para que isso aconteça um investimento de 2 anos mas é para ter um payback em 8 ou 10 anos e portanto isto tem que acontecer e estes financiamentos para alterar e para descarbonizar os processos produtivos mais pesados vai precisar de recursos financeiros e é muito por esta racionalidade económica que o processo vai acontecer porque se não perdemos emprego e estamos a ver alguns casos em que o que se coloca depois é a dimensão social é ótimo não termos carvão exceto para as pessoas para as milhares de pessoas que trabalham na cadeia de valor do carvão portanto não é só nos mineiros se acabássemos o carvão o que é que acontecia a todos os mineiros da África do Sul portanto é preciso ter um este blá 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 é um blá blá que tem que ser feito e que tem que acontecer para calcularmos todos os ângulos desta equação que é super complexa desaceleração de que o António falava nós queremos que seja tudo muito rápido porque estamos a ver o prazo a encurtar desde os anos 80 que falamos dos problemas que o diagnóstico está feito pelo menos há uns 30 e poucos anos portanto nós sentimos que agora temos que acelerar mas de facto eu nunca tinha pensado nisso portanto eu agora vou só dissertar aqui sobre isto que está a ser uma epifania que é isto que o Edgar estava a dizer que é de facto para aproveitarmos a energia toda se calhar às vezes mais vale devagar para sermos o mais eficientes possíveis nestas questões todas e essa questão social que é absolutamente relevante e que me leva aqui a fazer outra outra pergunta que muitas vezes é colocada e sobretudo em Portugal que é a redução das desigualdades por exemplo no acesso há pouco falava das casas nós continuamos a ter 2 milhões de pessoas que não conseguem aquecer as casas e que todos os anos sofrem com o frio e nós não temos um país particularmente frio nós estamos num clima mediterrâneco portanto este processo também conseguirá ou de que forma conseguirá reduzir esta desigualdade porque o acesso à energia é também um fator muito importante em termos sociais conforto e agora por exemplo que o teletrabalho viu-se bastante isso mas estão querendo a energia era fundamental e há um outro ponto que é mais importante ainda a nível global nós temos que ter consciência de uma coisa nós em 1950 o mundo tinha 2.500 2.500 bilhões bilhões de pessoas em 2.5 em 2020 portanto 5 anos depois tinha 6.000 milhões e hoje tem 8.5 ou seja a população do mundo está a crescer de uma forma desmesurada e isto leva-nos a um outro problema que é esta gente precisa de energia também precisa de energia e portanto precisa de energia e precisa de comer e precisamos de energia para fazer mais e precisamos de mais água para fazer mais alimentação portanto há aqui um e quando pensamos isto global temos que pensar nestas nestas coisas de facto aqui está um problema estamos todos a olhar para os nossos 10 milhões mas de facto o mundo está a crescer em termos de população desmesuradamente e portanto eu tive inclusivamente aqui há pouco tempo uma discussão com um sobrinho mesmo que dizia ai tal os parques os parques solares que feio que esta coisa é dos parques solares e ocupa imensa área coisa tão feia e as estufas também agora também a conversa é das estufas e tal e gastam água e não sei quantos olha as estufas é uma forma racional de gastar água porque consegue-se produzir a mesma coisa gastando menos água os parques solares é aquilo que a gente não se pode ter sol na área e brilhante no naval tem que se queremos de facto descarbonizar olhamos para as possibilidades que temos e para já são estas poderão vir outras eu penso que o hidrogênio terá um papel importante no futuro acho mesmo que o nuclear também vai ter um papel importante no futuro que é outra energia que causa muito medo que causa muito pelos impactos não sei o que mas virão novas gerações de centrais porque por exemplo a China precisa de muita energia para manter aquilo tudo a funcionar tem muitas centrais de carvão mas muitas houve uma altura que montava uma central na China montava-se uma central por semana ou por 15 em 15 dias era uma coisa assim desparatada e portanto a China tem um consumo e uma utilização de carvão descomunal portanto de facto o nuclear é uma energia limpa e portanto provavelmente há muita desta coisa que vai ter que ser substituída para o nuclear eu não digo para Portugal porque Portugal não cabe quer dizer não temos tamanho não temos tamanho temos para parques temos para parques solares não cabe mas é um problema ou seja e nós ontem aqui falávamos ontem falávamos aqui sobre alterações climáticas e sobre como o impacto global das nossas ações não é? ou seja muitas vezes aquilo que nós fazemos aqui depois reflete-se em países em continentes onde a população cresce a um ritmo muito mais acelerado do que no nosso porque a Europa apesar de tudo tem tido um ritmo de crescimento demográfico mais baixo mas eu mantenho a minha questão demográfico próprio demográfico próprio sim 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 exato eu mantenho a minha questão que é nós conseguiremos ou não reduzir este acesso à energia esta desigualdade energética que temos em Portugal e no mundo a realidade é essa não é? há países que enfim não conseguiremos quase a energia nenhuma a questão é se conseguimos democratizar o acesso à energia não é? é? é exatamente é porque nós não vivemos todos em Lisboa com o custo que se tem não é? a questão é que nós não vivemos todos em Lisboa e portanto estou só a falar de Portugal evidentemente e estamos distribuídos portanto há aqui uma questão do espaço e do tempo onde produzimos onde consumimos o PNEC há dois anos atrás acho que mencionava só a descarbonização por via elétrica entretanto já foi já tem uma linha que já fala dos gases renováveis e eficiência energética e os gases renováveis e portanto nós temos que pensar por aquilo que a gente até tem feito lá no técnico com os alunos e não só e no laboratório colaborativo é pensar nas outras formas todas e pensar na produção descentralizada portanto isto não pode passar tudo por eletricidade evidentemente para uma EDP levar um cabo elétrico a algures para um sítio remoto onde a densidade populacional é desprezável portanto não faz sentido e a botija de gás não estou a fazer publicidade a ninguém o gás o tradicional botija de gás é um elemento democratizador de energia o gás já não estou a falar nos pipelantes de gasodutos da REN a própria botija ou a produção local recolhendo resíduo e produção de biogás que depois pode ser filtrado ou não para dar biometano também há um bocado essa ideia de que só o biometano é que queima de maneira nenhuma nós no técnico fazemos testes com biogás biogás sintetizado aqui no ISA pela professora Elisabeth Duarte sintetizamos levamos em balõezinhos para o técnico que tem 60% de metano com 40% de CO2 e fazemos os testes todos e camamos portanto aquilo faz quase o ciclo zero portanto a democratização da energia passa por olhar para as fontes diversificadas no espaço no tempo não passa tudo por eletricidade não passa tudo por enfim fotovoltaico ou energia eólica como for possível sim mas olha passa por todas aquelas que fizeram mais sentido em cada a eólica agora está a entrar em crise porque agora é o solar não o solar não substitui não substitui até porque há países que quase não têm sol há regiões que quase não têm sol como é que no norte da Europa eu diria que temos uns passos largos na eólica nos últimos tempos hoje em dia temos uma produção eólica significativa mas o próximo passo é o solar portanto agora o solar que teve quase parado era o parente pobre era o parente pobre mas agora é o que vai subir até porque os custos baixaram significativamente lá está pronto baixa o custo aumenta o interesse e as curvas as curvas de substituição exatamente hoje em dia o solar com as suas limitações é competitivo portanto podemos alguns pontos porque acabai de receber a informação do nosso painel analógico nós estamos a ficar em cima do tempo estamos otimistas vai haver solução há desafios há desafios há desafios há desafios há dificuldades muitas vezes e é muito interessante esta questão da descentralização não é que nós falamos descentralização em tanta coisa e temos falado tanto agora durante estes dois anos que vivemos e que se tornou mais claro que nós não podemos querer todos ter acesso às mesmas coisas em todos os lugares do planeta porque isto tem um custo e estamos a ver agora nas cadeias de distribuição o que está a acontecer portanto o desafio que fica para nós é efetivamente este é como é que nós também só para reduzir a um nível mais micro destas pessoas que nos estão a ouvir e perceber como é que nós também podemos fazer isso é se calhar olhar para aquilo que nós fazemos as nossas decisões do dia-a-dia do carro que usamos do estou sempre a falar do carro parece que é uma coisa contra o carro do meio de transporte que utilizamos fazer assim do ritmo a que vivemos não é das opções que da água que usamos do fluxo de água dessas coisas todas e ter esta noção cada vez mais de espaço e de tempo para que possamos ser mais eficientes se calhar esta é a grande a grande mensagem deste do dia de hoje eu agradeço-vos a todos muito pela vossa presença para mim foi muito educativo espero para as pessoas que estiveram a ouvir-nos também nós amanhã continuamos com mais uma mesa redonda a última desta desta semana e agora em jeito de conclusão convido-vos a dar uma última olhada ali ao painel que o Carlos Martins desenhou e que de repente nós olhamos e percebemos que falámos sobre imensa coisa porque mostra bem a complexidade do assunto esperamos que ali esteja um pouco mais simples para toda a gente mais uma vez obrigada por estarem connosco a Leroy Merlin termina esta iniciativa no dia 29 portanto é ficarem desse lado até amanhã a Leroy Merlin Obrigado.